Se é moda que você quer, Tati Vier Tati Vier Modas Nunca mais eu vou me entregar A quem não me der valor A quem não souber me amar Cansei de ser escravo da paixão De ferir meu coração Sobrepor quem não me ama Você brincou demais com meu amor Me feriu, me machucou A vida inteira Hoje quero meu perdão Mas não vai ser fácil, não Esquecer o que você já fez comigo Quantas vezes eu chorei Foram tantas que nem sei É por isso, amor, amor Que eu te digo Vai, vai, esqueça que eu te amei Esqueça que eu te dei Um dia a minha vida Vai, vai, não quero mais você Não posso mais sofrer Perdão, mas é a vida Amar como eu te amei Amar como eu te amei Nunca mais Nunca mais Hoje quero meu perdão Mas não vai ser fácil, não Mas não vai ser fácil, não Esquecer o que você já fez comigo Quantas vezes eu chorei Foram tantas que nem sei É por isso, amor, amor É por isso, amor, amor Que eu te digo Vai, vai, esqueça que eu te amei Esqueça que eu te dei Um dia a minha vida Vai, vai, não quero mais você Não posso mais sofrer Perdão, mas é a vida Vai, 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 esqueça que eu te amei Esqueça que eu te dei Um dia a minha vida Vai, vai, não quero mais você Não posso mais sofrer Perdão, mas é a vida Amar como eu te amei Ninguém jamais vai te amar Nunca mais Nunca mais Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Um encontro quase banal E sem tanta explicação Sem tino, sem destino Desde a primeira vez Foi claro Como as cartas de um baralho Que não mentem jamais E de repente um Royal Street Flash Pagou o cash do meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela danceteria E daí em diante Eu perdi o tato Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Tava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Um encontro quase banal E sem tanta explicação Sem tino, sem destino Desde a primeira vez Foi claro Como as cartas de um baralho Que não mentem jamais E de repente um Royal Street Flash Pagou o cash do meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela danceteria E daí em diante Eu perdi o tato Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Uou, 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 uou Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você, eu só queria você Eu só pensava em você Olha meu amor, as nossas brigas É um beco sem saída, eu já não aguento mais Sei que o nosso caso é complicado Vamos esquecer o passado Eu te quero, vou voltar atrás Não pense que fui eu quem decidiu isso sozinha Tristeza e solidão foi quem me deu uma mãozinha Meu amor, me dê só uma chance e mais nada Será que não percebe que ainda estou apaixonada? Pois se você for com a cabeça, meu amor Pense um pouco em nós, parte besteira O meu amor faz parte do que eu sei Eu não vou ficar sem você És quem quero, basta só você querer Pois se você for com a cabeça, meu amor Pense um pouco em nós, parte besteira O seu amor faz parte do meu ser E eu não vou ficar sem você És quem quero, basta só você querer Olha meu amor, as nossas brigas É um beco sem saída, eu já não aguento mais Sei que o nosso caso é complicado Vamos esquecer o passado Eu te quero, vou voltar atrás Não pense que fui eu quem decidiu isso sozinha Tristeza e solidão foi quem me deu uma mãozinha Meu amor, me dê só uma chance e mais nada Será que não percebe que ainda estou apaixonada? Pois se você for com a cabeça, meu amor Pense um pouco em nós, parte besteira O seu amor faz parte do meu ser Eu não vou ficar sem você És quem quero, basta só você querer Pois se você for com a cabeça, meu amor Pense um pouco em nós, parte besteira O seu amor faz parte do meu ser Eu não vou ficar sem você És quem quero, basta só você querer Eu não vou ficar sem você Se você pensar que eu vou te procurar Da enganada amor Se lembrar que sofri, que chorei Vai ver que eu não vou Sei que andas comentando por ali Que sou louco por você Eu assumo tudo bem, não vou negar Mas vou te esquecer Não dá mais para sofrer assim Vou em busca de outro amor, enfim Pensa te esquecer Desse amor que existiu entre nós dois Só lembranças, não resta depois Meu amor já não dá mais eu te perder Você vai ver Eu vou tirar o ser da minha vida Eu sei de sofrer Chega de chorar Sei que vou sofrer Eu sei que vou chorar Mas vou tirar o ser da minha vida Parcínio Parcínio Eu sei que vou sofrer Eu sei de 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 sofrer Mas vou tirar o ser da minha vida Você é da minha vida Você é da minha vida Você sempre pede pra voltar Sempre diz que agora é pra valer Como o povo volta a acreditar E me entrego fácil pra você Não demora pra recomeçar Seus ciúmes e implicações Novamente você vai me deixar O que é que eu digo pro meu coração Estou cansado de tanto sofrer Estou cansado de tanto chorar Dessa vez não quero mais te ver Dessa vez não vou te perdoar Eu tenho vergonha na cara Preciso cuidar de mim Eu sei nem mesmo o tempo sai Mas vai ser melhor assim Eu tenho vergonha na cara Preciso cuidar de mim Eu sei nem mesmo o tempo sai Mas vai ser melhor assim Tantos planos foram feitos pra nós dois Quantos sonhos eu sanhei pra esse amor Dediquei meu coração só pra você E em troca você só me enganou Estou cansado de tanto sofrer Estou cansado de tanto chorar Estou cansado de tanto chorar Dessa vez não quero mais te ver Dessa vez não vou te perdoar Eu tenho vergonha na cara Preciso cuidar de mim Preciso cuidar de mim Eu sei nem mesmo o tempo sai Mas vai ser melhor assim Eu tenho vergonha na cara Preciso cuidar de mim Eu sei nem mesmo o tempo sai Mas vai ser melhor assim Eu tenho vergonha na cara Preciso cuidar de mim Eu sei nem mesmo o tempo sai Preciso cuidar de mim Mas vai ser melhor assim Eu não quero te perder Senti o meu abraço Perco o tempo em mim Perco o tempo em mim E sem medo do prazer Vou amar você Se você não tem presente Tenho medo do futuro Tenho um pavado escuro E de te perder Aloguei meu pensamento Pra encontrar seu coração Pra lembrar de mim De nós dois viver essa paixão Eu te quero mais que tudo Por favor não diga não Se você não há vontade De viver uma paixão Eu te quero do meu lado Há tanto tempo eu te espero Recorrendo pros meus braços Você sabe que eu te quero Eu não quero te perder Oh não Eu não quero te perder Oh não Senti o meu abraço Perco o tempo e me desfaço E sem medo do prazer Eu vou amar você Se você não tem presente Tenho medo do futuro Tenho um pavado escuro E de te perder Aloguei meu pensamento Pra encontrar seu coração Pra lembrar de mim De nós dois viver essa paixão Eu te quero mais que tudo Por favor não diga não Sem você não há vontade De viver uma paixão Eu te quero do meu lado Há tanto tempo eu te espero Recorrendo pros meus braços Você sabe que eu te quero Eu não quero te perder Oh não Eu não quero te perder Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Por favor não diga não Nós dois viver essa paixão Eu te quero mais que tudo Por favor não diga não Se você não há vontade De viver uma paixão Eu te quero do meu lado Há tanto tempo eu te espero Recorrendo pros meus braços Você sabe que eu te quero Eu te quero mais que tudo Por favor não diga não Se você não há vontade De viver uma paixão Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Há tanto tempo eu te espero Recorrendo pros meus braços Você sabe que eu te quero Eu não quero te perder Oh não Eu não quero te perder Oh não Eu te quero mais que tudo Pode mais saber que você Pertence a outra pessoa Corrói no peito muito sabor Eu fico assim à toa Sem o seu amor Eu não sei quem sou Sem o seu amor Eu não sei quem sou Eu vivo assim sozinho Procurando outro amor Eu não sei quem sou Eu vivo assim sozinho Procurando outro amor Eu não sei quem sou A marca do seu beijo A marca do seu beijo No meu coração ficou Porque me abandonou Porque me abandonou Quando você disse Que já tinha um outro amor Você me magoou Você me magoou Você me magoou Você me magoou Eu vivo assim sozinho Procurando outro amor Eu não sei quem sou Eu vivo assim sozinho Procurando outro amor Eu não sei quem sou Choro e sempre lembro De momentos que passamos Todo aquele amor Tudo acabou Tudo acabou Eu vivo assim sozinho Eu vivo assim sozinho Procurando outro amor Eu não sei quem sou Eu vivo assim sozinho Procurando outro amor Eu não sei quem sou 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 Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Sou mais um apaixonado nessa vida de peão Doido por vaquejada, mulher bonita e boa no chão Gado bravo fica manso, quando vê meu alazão Enfrento qualquer parada, viva a vida com emoção Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Vaqueiro, derrubo e boi, não é pra dar mole não A moçada tá vaiando e o locutor tem razão Não é pra dozer o galo, é pra derrubar no chão Eita, cavalo, morrinha Eita, vaqueiro, ruim do cão Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Hoje vai ter forró no Parque São José Tem sanfoneiro bom, tem cachaça e tem mulher Hoje vai ter forró no Parque São José Facilho vai tocar Só não vai quem não quiser Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Vagueiro, derrubo de boi Não é pra dar mole, não A moçada tá baiando E o louco todo tem razão Não é pra dozeiro, gado É pra derrubar no chão Eita, cavalo, morrinha Eita, vaqueiro, ruim do cão Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Hoje vai ter forró no Parque São José Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, puxa o pote sem parar Toco, 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 saboneiro, até o dia clarear A CIDADE NO BRASIL Sem o teu amor eu não consigo mais sonhar Sem o teu carinho eu não posso mais ficar Já tirei a conclusão que eu quero o seu amor Essa história de repente em minha mente começou Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Te fiz você o meu nome e eu também sua mulher Basta ser comigo tudo aquilo que você quiser Já brigamos uma vez sem ter apenas uma razão Vamos se fazer presente à frente do meu coração Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Sem o teu amor eu não consigo mais sonhar Sem o teu carinho eu não posso mais ficar Já tirei a conclusão que eu quero o seu amor A história de repente em minha mente começou Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Te fiz você o meu nome e eu também sua mulher Basta ser comigo tudo aquilo que você quiser Já brigamos uma vez sem ter apenas uma razão Vamos se fazer presente à frente do meu coração Quero pensar, quero lembrar, quero falar Que eu te amei e sempre vou te amar Quero pensar, quero lembrar, quero lembrar, quero lembrar Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei de sofrer por você Não te quero Me mudiu deixando assim E me disse que era o fim Na hora de ser feliz Não te quero Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só agora de ser feliz Só agora disse a mim Não te quero Não te quero Não te quero Não te quero Foi assim até o fim Deixando marcas de amor Você me pediu Me mudiu deixando assim E me disse que era o fim E me disse que era o fim É o fim É o que eu quero É o que eu quero Quero Você mais feliz Já te esqueci Você mais feliz Já te esqueci Você mais feliz Você mais feliz Já te esqueci Olha tudo o que eu falei Foi apenas pra te provocar Só pra testar teu ciúme E saber Esse amor aonde vai Quero sentir teu calor E provar do teu amor Me entregar essa paixão E não viver na solidão Já sofri demais por ti E pensei mesmo em partir Mas foi em vão Olha tudo o que eu pensei Foi até mesmo pra te falar E meu ciúme não é tudo Até porque Eu não sou mulher Porque Esse é o meu jeito de amar De fazer grama e provocar De fazer tudo contigo Tudo aquilo que eu preciso Tudo aquilo que eu preciso Mas tem tudo pra me amar Em troca eu quero te dar O meu amor Olha tudo o que eu falei Foi apenas pra te provocar Só pra testar teu ciúme Só pra testar teu ciúme Esse amor aonde vai Eu senti Eu senti o teu calor E provar do teu amor Me entregar essa paixão E não viver na solidão Já sofri demais por ti E pensei mesmo em partir Mas foi em vão Olha tudo o meu amor Olha tudo o que eu pensei Faz-se Faz-se tudo o que eu preciso Faz-se tudo pra te amar Em troca eu quero te dar o meu amor Esse é o meu jeito de amar De fazer drama e provocar De fazer tudo contigo Tudo aquilo que eu preciso Faz de tudo pra me amar Em troca eu quero te dar o meu amor É difícil É difícil esquecer um grande amor, É difícil esquecer uma paixão. Tanta falta hoje sinto de você, Que se foi e me deixou na solidão. É difícil esquecer um grande amor, É difícil esquecer uma paixão. Tanta falta hoje sinto de você, Que se foi e me deixou na solidão. Vou vivendo sem motivos pra viver, Procurando quem me faça te esquecer. Mas meu coração insiste em te amar, Não aceito outra pessoa em teu lugar. Já tentei mas não consigo te esquecer. Tanta falta hoje sinto de você, Que se foi e me deixou na solidão. Por isso eu vou te procurar, Me entregar essa paixão. Eu não quero mais ficar na solidão. Pois distante desse amor, Não consigo mais ficar. Eu preciso ter você, Vem me ajudar, A viver... Por isso eu vou te procurar, Me entregar essa paixão. Eu não quero mais ficar na solidão. Pois distante desse amor, Pois distante desse amor, Não consigo mais ficar. Eu preciso ter você, Vem me ajudar, A viver... Se o mesmo que eu forDAY. Por que você saiu sem me dizer Pra onde foi o que foi fazer Ande logo pra me diga o porquê Já me cansei, não vou mais aguentar O seu jeito de me enganar De mentir pra mim, não me deixa falar Vizinho, meu nome te põe como seu Meu amor é somente teu E o seu grande amor sou eu Me dê só uma chance, sei que mereço Sem o seu amor enlouqueço Te prometo, não faço mais Mas sua mão me aqueceu, me encheu de carinhos Vem ser o meu amor, vou te chamar de benzinho Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Por que você saiu sem me dizer Pra onde foi o que foi fazer Ande logo pra me diga o porquê Já me cansei, não vou mais aguentar O seu jeito de me enganar De mentir pra mim, não me deixa falar Vizinho, meu nome te põe como seu Meu amor é somente teu E o seu grande amor sou eu Me dê só uma chance, sei que mereço Sem o seu amor enlouqueço Te prometo, não faço mais Mas sua mão me aqueceu, me encheu de carinhos Vem ser o meu amor, vou te chamar de benzinho Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Mas sua mão me aqueceu Seu me encheu de carinhos Vem ser o meu amor, vou te chamar de benzinho Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Eu não quero te perder Foi tão bom te conhecer, meu amor Perdi o meu controle na imensidão Fui em busca do seu coração Tudo que eu jamais imaginei Tentei te encontrar naquela estrela O sorriso estampado em mim E herdei de ti quando te encontrei A solução foi mesmo te encontrar Estava louca pra te amar Nos seus braços me envolvi demais O universo que eu te encontrei O universo que eu te encontrei Demorou, mas eu te achei Você vai viver sempre pra mim O seu amor é meu Seu grande amor sou eu No paraíso vamos nos amar Eu sempre vou te amar Vou te levar pra amar E na areia vamos namorar Estou feliz porque agora Estou feliz porque agora te encontrei Estou feliz porque tenho você No meu aço sempre vou querer Seu amor que me alimenta e faz viver Estou feliz porque agora te encontrei Estou feliz porque tenho você No meu aço sempre vou querer Seu amor que me alimenta e faz viver A solução foi mesmo te encontrar Estava louca pra te amar Nos seus braços me envolvi demais Foi no universo que eu te encontrei Demorou, mas eu te achei Você vai viver sempre pra mim O seu amor é meu Seu grande amor sou eu No paraíso vamos nos amar Eu sempre vou te amar Vou te levar pro mar E na areia vamos namorar Estou feliz porque agora te encontrei Sou feliz porque tenho você O meu ar sempre vou querer Seu amor que me alimenta e faz viver Estou feliz porque agora te encontrei Sou feliz porque tenho você O meu ar sempre vou querer Seu amor que me alimenta e faz viver Estou feliz porque agora te encontrei Estou feliz porque tenho você Do meu lado sempre vou querer Seu amor que me alimenta e faz viver Estou feliz porque agora te encontrei Estou feliz porque tenho você Do meu lado sempre vou querer Seu amor que me alimenta e faz viver Estou feliz porque agora te encontrei Sou feliz porque tenho você Conforto e qualidade Tudo que você quer Tem moda e novidade Vem pra Tati Vier Beleza e elegância Tendência pra mulher Mexer com atitude Mostre quem você é Se a moda que você quer Tati Vier